MC Tiozinho na fita! Boladão, boladão! Por isso eu tô bolado, cara, eu tô doidão! A mina é princesa, a mina é o mulherão, cada descolada balançou meu coração, rainha da quebrada não é mole não! Cara, eu tô bolado, cara, eu tô doidão! Cara, eu tô bolado, cara, eu tô doidão! Cara, eu tô bolado, cara, eu tô doidão! Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão! Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão! Cara, eu tô bolado, cara, eu tô doidão! Cara, eu tô bolado, cara, eu tô doidão! Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Apavora na balada, felina ela é menina Sacana só na cama, geme e fala que me ama Corpinho de boneca tem o dom de provocar Virou minha cabeça pra lá, pra cá Bolado nas ideias, tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Bolado nas ideias, tô afim de me amarrar Menina dá uma chance pra gente namorar Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Gata descolada, rainha da quebrada Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Gata descolada, rainha da quebrada, cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Apavora na balada, felina ela é menina, sacana só na cama, geme e fala que me ama Apavora na balada, felina ela é menina, sacana só na cama, geme e fala que me ama Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão, cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado, cara eu tô doidão Doidão por essa mina, doidão, doidão, doidão Cara eu tô bolado Cara eu tô bolado Cara eu tô bolado MC Tiozinho